Música Oi pessoal, estamos juntos em mais uma matéria, dessa vez nós vamos falar sobre radiografia industrial. Meu nome é Luciana Bastos e como vocês já sabem, ao longo dessa matéria eu vou ler os slides com vocês e no momento oportuno eu vou explicar. Perfeito? Vamos lá pessoal. A radiografia industrial é um dos vários tipos de ensaios não destrutivos utilizados no ambiente fabril e baseia-se na absorção diferenciada da radiação penetrante na peça inspecionada. Vamos lá. Nós já falamos ao longo do curso sobre alguns ensaios não destrutivos. Um deles foi o visual. Só que o visual eu observo a superfície da chapa. Ou seja, eu olho e percebo as descontinuidades ou os defeitos, de acordo com a norma, que existem na superfície da peça. Só que eu não sou por um superman. Então eu não consigo observar dentro daquela chapa, dentro daquele equipamento. O que eu faço? Eu preciso de outros ensaios. Raio-X é um deles. Onde eu vou observar as descontinuidades internas que existem na chapa. O que acontece pessoal? E é classificado como um ensaio não destrutivo por quê? Eu posso fazer no equipamento já montado, numa peça já soldada. Eu não vou destruir nada. Ele é um ensaio não destrutivo. Ele não faz alterações nem químicas, nem físicas, na peça, na chapa ou na junta soldada. Perfeito, pessoal? Ok, vamos lá. Essa imagem aqui deixa claro que existe uma diferença de densidade entre a descontinuidade e o resto do material. Então, quando o raio-X, quando eu estou colocado sobre a peça, ela vai imprimir uma imagem no filme. E vai me dar essa diferença de densidade, essa imagem. Todo mundo já viu uma radiografia do corpo humano, dos dentes, de um joelho, de uma perna quebrada, num filme, é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Perfeito? Ótimo, pessoal. Então, vamos continuar. É usada para detectar variação de uma região de determinado material que apresenta uma diferença em espessura ou densidade comparada com uma região vizinha. Em outras palavras, a radiografia é um método capaz de detectar com boas sensibilidades defeitos volumétricos. Perfeito? Vamos continuar. A capacidade do processo de detectar defeitos com pequenas espessuras em planos perpendiculares ao feixe, como trinca, dependerá da técnica de ensaio utilizada. O que é esses planos perpendiculares, pessoal? Ó, daqui a chapa. Daqui a incidência dos feixes. Eles são perpendiculares. Eles fazem um ângulo de 90 graus. Os feixes e a chapa. Ou assim, né? Descontinuidades como vazios e inclusões que apresentam uma espessura variável em todas as direções são facilmente detectadas, desde que não sejam muito pequenas em relação à espessura da peça. A radiografia industrial utiliza dois tipos de ondas eletromagnéticas. O raio-x, que a gente chama de radiografia mesmo, e a gamografia, que é o raio gama. Está aqui. E baseia-se na capacidade desses raios penetrarem sólidos. A penetração varia com o comprimento da onda do raio-x ou gama, da espessura e da densidade da peça. Ou seja, o inspetor tem que regular o comprimento daquela onda em relação à espessura e à densidade da peça. Quanto menor for o comprimento da onda, maior vai ser a penetração. Entendido isso? O ensaio consiste na impressão de raios que não foram absorvidos pela peça no filme chamado de radiografia. O que é essa radiação, gente? Olha, a radiação, a gente sabe que ela é prejudicial à saúde. Ela nos deixa doentes. Então, a primeira coisa, o ensaio radiográfico, ele exige um isolamento da área onde ele vai ser realizado. Não pode passar ninguém. Ele exige que o inspetor se proteja dessa radiação. Então, é fácil a gente entender o que é uma radiografia industrial, mas a realização do ensaio em si, ele demanda tempo, espaço. Ele não é simples. Ele tem cuidados com a segurança no geral. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. A radiação é a propagação de energia de um ponto a outro no espaço ou meio material, com certa velocidade. São os elementos condutores de energia que determinam as fontes de radiação, se são eletromagnéticas ou corpuscular. Nossa, tem que ter cuidado com essa palavra. Não a gente fala errado. A radiação eletromagnética, a gente conhece, a gente tem em casa. Vamos lá? A radiação eletromagnética se caracteriza pela oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. Está classificada de acordo com a frequência das ondas. Por que eu falei que a gente conhece? Olha o exemplo. Ondas de rádio, de TV, micro-ondas, infravermelha, ultravioletas, os raios ultravioleta do Sol, que a gente sabe que a gente tem que se proteger, passar protetor de pele, passar protetor, porque senão dá câncer de pele. A gente conhece. E a corpuscular, que se caracteriza por ser constituída por partículas subatômicas, como elétrons, pótons, neutros, partículas alfa. E existem quatro tipos de radiação. A alfa, a beta, a gama e a x. Perfeito, pessoal? Até aqui? Vamos lá, vamos continuar. E a que a gente mais conhece é a raiz x. As radiações eletromagnéticas e corpuscular também são chamadas de radiação ionizante, pois, ao entrar em contato com a matéria, causam direta ou indiretamente sua ionização. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. As fontes de radiação, no caso da radiografia industrial, a gente não vai falar das outras, tá? É a raio-x e a raio-gama. Raio-x são produzidas eletricamente e são formadas pela interação de elétrons de alta velocidade com a matéria. Quando esses elétrons interagem com os elétrons de um átomo, são gerados raios-x. Cada matéria emite seu raio-x próprio. Já os raios-gama são emitidos naturalmente por isótopos estáveis, ou seja, radioativos, de alguns elementos químicos. Os mais utilizados na radiografia industrial são o cobalto-60 e o irídio-192. Para transportá-los com segurança, é necessária uma caixa blindada, que pode ser de chumbo, tungstênio ou urânio-238. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, houve um roubo de um carro que tinha um símbolo, aquele símbolo internacional, amarelo, de radiação, e infelizmente os ladrões não reconheceram aquele símbolo e levaram o carro com uma caixa blindada de chumbo com esse material no seu interior. E toda a mídia anunciou, pedindo para que eles deixassem o carro em algum lugar, porque ele é perigoso, que eles não abrissem a caixa, que é um acidente radioativo, e eles realmente abandonaram o carro com tudo dentro, incluindo a caixa blindada, que era a grande preocupação. A preocupação não era o carro, era a caixa blindada que continha esses elementos. Eles são radioativos, pessoal. Por isso que o inspetor, ele fica a uma certa distância do ensaio que vai ser radiografado, do local onde vai acontecer o ensaio. Nós sabemos que a radiação, ela é prejudicial à saúde. O ambiente tem que ser isolado, demarcado. Ele não pode fazer o ensaio com os colaboradores próximos a esse equipamento. Entendido isso, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender desse ensaio é que tem que ser feito com segurança. Na verdade, quando nós trabalhamos na indústria, todos os nossos atos têm que ser pensados. Nós temos que sempre agir com segurança. Se o serviço não pode ser feito com segurança, se o trabalho não pode ser realizado com segurança, é porque ele não pode ser realizado. Gente, vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de olhar a pochila, de pesquisar na internet. Vocês hoje têm uma biblioteca dentro de casa que é a internet. O material de apoio também que vai estar disponível para vocês na área de estudo. até a próxima aula, pessoal.